O gás de cozinha que já subiu tanto, tem gente que nem consegue mais acompanhar esse aumento. Mas o fato é que essa alta acima de 60 reais, aliás 60%, em menos de um ano afeta drasticamente e piora as condições de vida das famílias mais pobres, sobretudo. E o pior, deve subir ainda mais o preço do gás. Nos bairros de Goiânia, o botijão de gás de 13 quilos custa 110 reais. Isso representa 10% do salário mínimo atual. Nunca esse item indispensável para qualquer família esteve tão caro. E segundo este economista, o produto vai aumentar de preço um pouco mais. Porque a demanda está crescendo mundialmente e em função desse aquecimento da demanda, esse aquecimento do consumo, o preço das commodities, o gás de cozinha é uma commodity, ele vai acabar aumentando, vai acabar subindo, como é o preço dos combustíveis. O economista avalia como essa escalada de aumentos no preço do gás de cozinha afeta a vida das famílias de baixa renda. O gás, como os alimentos, na composição do orçamento das famílias mais carentes, com renda menor, é muito maior. Isso acaba ocupando 40, 50, 60% do orçamento das famílias, elas gastam com alimentação. E o gás junto, porque para fazer alimentação, fazer os alimentos. É numa comunidade pobre, como a invasão Emanuele, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, que as pessoas mais são afetadas pela alta no preço do gás de cozinha. Aqui muita gente está desempregada e sem dinheiro, já deixou há muito tempo de comprar o gás para preparar as refeições. É o caso de dona Aparecida Maria de Jesus. Ela é pensionista, recebe um salário mínimo por mês, mas foi obrigada a fazer vários empréstimos bancários. Com isso, sobram apenas 500 reais para todas as despesas da casa. O gás de cozinha teve de sair da lista de compras. Ela só tem um botijão pelo meio, porque ganhou. Há quanto tempo que a senhora estava sem o gás? Tenho 15 dias. E como é que a senhora conseguiu agora? Minha menina deu o gás. Quando não ganha de alguém um botijão, ela usa essa panela improvisada para cozinhar. Essa panela virou fogão porque eu estava sem gás, já tinha uns 15 dias sem gás. E aí eu estava sem como cozinhar. Aí meu menino pegou a panela elétrica, virou ela, porque ela só fazia arroz. E aí ele virou aqui, ó. Eu cozinho feijão, cozinho, faço um café. Aí eu ligo ela aqui, ó. E ela esquenta e ferve. Se não fosse isso aqui, eu não tinha nem como cozinhar. Porque o gás está muito caro e a gente não está dando conta de comprar, não. A salvação de muita gente da invasão Emanuele é esta mulher. Desde o início da pandemia, a Rose Carioca começou a fazer comida para matar a fome de mais de 320 pessoas todos os dias. Ela mantém a cozinha comunitária por meio de doações e gasta 4 botijões de gás por mês. Ela não tem como comprar. E com o alto preço do produto, as doações despencaram. Dezenas de famílias que têm como referência essa única refeição diária, porque não adianta a muitas delas você dar acesso de alimentos que eles não tenham de cozinhar, entendeu? Não tem o gás na casa deles. E a alternativa é a cozinha comunitária. A carestia do gás de cozinha pode levar Dona Rose Carioca a suspender o fornecimento das refeições. Uma decisão que ela espera não ter de tomar. Quando eu chego a sonhar, imaginar que vai ter que parar se continuar esse preço abusivo aumentando constantemente, eu entro em desespero, porque por trás de mim, eu sei que tem dezenas e centenas de crianças, idosos e pessoas que dependem dessa comida. Que é a única refeição diária que muitos deles têm. Se isso acontecer, Dona Maria de Lourdes pode ficar sem ter como comer o delicioso e recheado prato que ela recebe diariamente. Nossa, vai ser uma tristeza, viu? Ela não pode parar, não. Não pode de jeito nenhum. Porque aí vai ficar muita gente triste, triste mesmo, cobrando dela o pratinho de comida. Todo dia. É a refeição que você lá tem no dia. É, no dia. Gente, que loucura, né? As pessoas ficando cada vez mais pobres. Quanta superação. Mas ainda bem que existem anjos, né? Para salvar aí a vida desses outros que não têm sequer um botijão de gás para cozinhar em casa. E a situação vai ficando cada vez, sim, mais complicada. E a situação vai ficando cada vez mais pobres. E a situação vai ficando cada vez mais pobres.